Fala my friends, tudo bem rapaziada? Marshall de volta para mais uma Master League com o Barcelona e eu tenho só um avisozinho rápido, se você não sabe o que aconteceu com a nossa Master League dá uma olhada nos vídeos anteriores que eu expliquei tudo lá o que está acontecendo e o que vai acontecer aqui com a série, com a chegada do PES 2020. Hoje, data de gravação desse vídeo é dia 8, PES 2020 chega daqui a dois dias, dia 10, então o que acontece? Vou jogar o Clássico Cássio que a gente tem hoje aqui contra o Real Madrid e vou focar somente na UEFA Champions League para dar tempo de a gente terminar a série Fechou? Belezinha? Então vamos parar de enrolar e vamos lá para cima do Real Madrid Então se liga aí, como eu falei para vocês, Clássicos são complicados e geralmente mais do que você pensa Foque na estratégia e vamos atrás da vitória, é isso que o meu eu virtual disse aos meus jogadores ali para o jogo contra o Real Madrid, está coçando o zóio aqui, mano, está coçando o olho aqui, velho Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que está, eita laiaque, coceira, mano, você é doido, rapaz Pronto, mano, a coceira passou, a coceira passou, se liga aí, vamos dar uma olhada, ô Gris, mano No classicão, mano, no classicão você está desse jeito, vai entrar o de balinha ali no lugar dele, molecada Ou melhor ainda, se liga aí, vou colocar o Neymar para jogar aqui como meia atacante e vou colocar o Sané Lá no lugar do Neymar, que está com a setinha totalmente para cima O Neto também vai jogar o Clássico, cara O Neto está bem aí, está muito bem e eu vou colocá-lo, beleza? Quem mais que vai entrar aqui? Acho que mais ninguém, por enquanto ninguém Fechou, rapaziada? Bora lá para o classicão então Contra o Real Madrid, Barcelona e Real, que clássico Se liga aí, ó, Neymar e Modric, quem vai levar a melhor? Antes do jogo começar, já deixa aí nos comentários quem vai vencer o Clássico, fechou? Não vale lá assistir e voltar a postar aqui, vem Dá o resultado aí que eu quero saber a sua opinião Bora lá, Barcelona Olha aí, Barcelona, hein, Real Madrid, está aí o túnel, olha isso, cara Esses dois times são embaçados, cara Um dos maiores clássicos do mundo Vai acontecer agora aqui na sua tela, mano E na minha também Vai rolar a bola para o primeiro tempo A bola é do Barça Olha aí, mano, Marcelo chegando, Real Madrid Boa, Kimmich deu combate e conseguiu recuperar para o Barcelona Mas saiu jogando mal Modric se adiantou, Modric está de capitão ali, hein, mano Modric capitão aqui do Real Madrid Real Madrid que vem liderando Tira o Benzema, não Mano, o Real Madrid vem liderando a tabela aqui da La Liga E é um time invencível Ele não perde Eu quero fazer esse time perder, mas eu saí atrás do placar Benzema de cabeça Se liga aí a jogada, ó Modric mandou ali, acho que é o Isco Isso era o Isco mesmo Aí chegou no Hazard Hazard mandou para o Marcelo que cruzou na cabeça Eu acho que foi uma falha do Piquet ali, hein, mano Mas enfim, 1x0 Real, vou correr atrás do resultado, Barcelona Não vá me decepcionar agora, hein Lateral Real Madrid, rapaziada Marcelo com ela Mandou ali atrás para o Isco Vidal tenta dar duro ali Olha aí o Real Madrid tocando a bola Modric achou ali O Hazard cruzamento, de novo não, né De novo não Vai, vai, Neymar Vai, Neymar Isso Na corrida, Neymar Boa, boa bola Vamos, Sané Vamos, Sané Toca e passa Isso, isso Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque do Barcelona Leroy Sané Leroy Sané Vamos, invadiu o Inchil A marcação estava chegando Eu tinha que bater Embaçada aqui, hein, rapaziada Está difícil Escanteio agora aqui para o Barcelona Vamos lá Lionel Messi na bola Partiu Olha o Sané Tomou a frente do Marcelo Olha o Van Dijk subiu Para cobrir o espaço Boa, Van Dijk Boa, Van Dijk Ai, mano do céu Ui, a Piquet Vamos, vamos, vamos Vamos, cara Só está dando o Real Madrid, rapaziada Real Madrid Essa temporada aqui Está embaçado, mano Está embaçado Neymar Conseguiu a recuperação Não conseguiu sair aqui com o Sané Barcelona Não consegue sair, mano Olha como o Real Madrid Marca pressão E o Barcelona Não consegue sair 68 minutos de jogo Só dá Real Madrid, mano Só dá Real Madrid Ai, ainda mosquei Ah, não Não, 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 não Vai sobrar no meio Não Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos rápido Vamos rápido Vai, o Neymar passou Bola nele Bola nele Vamos, vamos, vamos Ah, o Neymar capricha nesse último passe, cara Olha o Messi Bola com o Vidal Vamos Olha o Messi Boa bola Vai, 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 vai Nossa, mano Não vai dar tempo nem de fazer a substituição, cara O tempo passa muito rápido A bola não saiu E não vai dar tempo nem de fazer a substituição, cara Mano, olha o Van Dijk Vamos, Barcelona Vamos, Barcelona Capricha agora, Barcelona Capricha Pode vir E o gol de empate Infelizmente E olha aí o time da La Liga do mês de fevereiro Foi anunciado Temos aí, ó Benzema no ataque E Lionel Messi O Toni Kroos articulando as jogadas ali no meio Tá bom o time, mano Godin, Ter Stegen Van Dijk, Marcelo Saúl Timão, hein Timão Então vamos lá, rapaziada Agora a La Liga aqui contra o Levante Vocês estão ligados? Então eu vou pular a partida Vamos ver qual vai ser o resultado aqui E 1x0 Não, 2x0 1x0 pelo Atlético de Madrid Ganhou do Leganês Barcelona mete 2x0 no Levante aqui, beleza? Partida agora fora de casa contra a Ruesca Vamos lá Vamos simular mais uma aqui Pela La Liga Cadê o Barcelona? 1x0 Vencemos pelo menos aí E continuamos, acho que na terceira colocação Exatamente 62 pontos para o Barcelona Olha o Real Madrid, cara 81 pontos Essa temporada no Real Madrid Tá incrível ou não está? Eden Hazard, será que tá fazendo diferença? Estão jogando muita bola Agora sim, voltamos aqui com o objetivo principal da série Que é a UEFA Champions League Jogo de volta contra o Galatasaray Lembrando que vencemos o primeiro jogo por 1x0, beleza? Os jogadores estão bem, cara? Eu não vou mexer em ninguém? Vou sim Vou sim, eu vou tirar aqui o Vidal Vou colocar o Dybala que tá com a setinha pra cima O Gabriel Jesus vai ficar no banco por enquanto E o restante só o Kimmich aqui vai sair, mano Eu vou colocar o Sérgio e Roberto Que tá com a setinha pra cima também ali Porque o Kimmich tá com a setinha pra baixo Aí não vira, né, mano? O Neto vai jogar novamente no lugar do Ter Stegen Seta pra cima pra ele E o time vai assim a campo, fechou? Então bora lá O UEFA Champions League é contra o Galatasaray Vamos lá Vamos Barcelona Então vamos lá, rapaziada Vamos cortar essa parada aqui Lembrando que eu vou mostrar sempre os melhores momentos Porque a gente tem pouco tempo aí pra terminar essa série, fechou? Então bora lá pro primeiro tempo Vai rolar a bola 0x0 A bola é nossa Olha o Messi de bala A tabelinha saiu De bala invadiu Tentou Saiu do primeiro Saiu do segundo Arrumou o espaço pro cruzamento Bateu no Neymar Vai, 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 vai Ai, caramba A bola escapou Jogada do de bala, hein? Falta pro Galatasaray aqui, molecada Vamos tomar cuidado com isso daqui, mano Pelo amor de Deus Boa, Neto Suárez Bola aqui Boa bola No de bala Ele tentou o drible Tentou Saiu do primeiro Saiu do segundo Abriu o espaço Bateu bonito Que golaço Que golaço do de bala, meu amigo Que isso, velho Foi lá fazendo gol Foi lá fazer o que? Não sei Não sei Mano, que golaço do de bala Se liga aí, rapaziada Ele tentou A finta Saiu ali, ó Cortou Tentou Levou pro meio Bateu colocado A bola bateu na trava E entrou, cara Eu juro que eu pensei Que essa bola ia pra fora Olha o Sergi Roberto passando Lionel Messi Preferiu aqui o Suárez O Suárez tentou Fez a finta Abriu o espaço Bateu mais um Mais um Eu acho que o Barcelona Tá nas quartas, hein, rapaziada Eu acho que o Barcelona Com esse resultado Tá nas quartas A gente precisava somente Do empate aqui em casa, mano Então agora A situação do Galatasaray Fica muito complicada Olha aí Recebeu a bola aí O Suárez Partiu pra cima Pra cima da marcação Deixou e bateu De três dedos, mano Pensei até que ele ia bater Com o pé esquerdo Mas não Olha aí o Neymar passando Bola pra ele Ih, rapaz Galatasaray Tá embaçado, mano Tá deixando tudo passar, velho Acho que os caras Vieram bem desligados aqui, hein, mano Olha aí o passe Do Suárez, ó Ele recebeu Dribuou a marcação E passou bonito ali Pro Neymar, mano O Neymar tentou Abriu o espaço Bateu Foi pra fora Mas o Galatasaray Tá deixando tudo passar, velho Olha o Kantê Boa bola por cima Pro Suárez Vai ganhar, Suárez? Não vai, cara O Suárez tá cansado, mano Tá cansado O Kantê tentou ali O lançamento Não conseguiu O Galatasaray Vem com a bola Só ele, cara Só ele, na verdade Jogou esse segundo tempo Marcou muito bem O Barcelona Eu não consegui chegar Mas eu também E a minha defesa também Fez bem o trabalho dela ali Não deixou o Galatasaray Chegar com perigo, rapaziada Vencemos 2x0 3x0 No placar agregado E fomos para as quartas de final Aqui da UEFA Champions League O placar do sorteio Foi feito para as quartas de final E olha quem O Barcelona vai pegar Vamos pegar o Monaco, molecada Não é um time Tão embaçado Para o Barcelona passar, hein, mano Eu acho que aí Facilitou um pouquinho A nossa vida E a chance de chegarmos A semifinal É muito grande O jogo agora Seria contra O segundo colocado Atlético de Madrid Uma partida Que eu queria muito jogar, cara Mas infelizmente Não vou conseguir Por conta do nosso cronograma Eu preciso De finalizar essa série No vídeo que vem, cara Então infelizmente Eu vou ter que pular Essa partida, molecada Vamos ver se a gente Vai conseguir vencer E conseguimos 2x0 para o Barcelona Em cima do segundo colocado Atlético de Madrid Com isso O Barcelona fica A dois pontinhos ali Do segundo colocado, cara O Real Madrid Ninguém pega mais É impossível Mas quem sabe A gente consegue ainda Terminar na segunda colocação O jogo agora Contra o Vila Real, molecada Agora é Copa del Rey Vamos lá Vou pular a partida também Vamos ver o que vai dar Aqui, ó O Barcelona 3x1 Em cima do Vila Real No jogo de ida E o Real Madrid Que eu falei pra vocês Que é imperdível Que não perde nunca Inderrotável Sei lá O invencível Tá aí, ó 4x1 em cima Do Atlético de Madrid Vamos ver aqui A partida de volta Contra o Vila Real Aqui da Copa del Rey Vamos dar uma olhada aí O Barcelona venceu Por 4x1 E o Real Madrid Meteu 6x3 ali, mano Você é louco 6x3 Tá doido Aí os resultados Das semifinais Aqui da Copa del Rey E o Real Madrid Passou pelo placar Agregado 6x3, mano Você é louco E o Barcelona 4x1 em cima do Vila Real E a final, então Obviamente Que ficou Barcelona e Real Madrid, cara Ah, como eu queria jogar, rapaz Como eu queria jogar Então vamos lá Vamos encarar aqui As quartas de final Como tá aí, ó Se liga Barcelona e Mônaco Vamos logo lá Pra partida Vamos ver como é que estão Os jogadores aqui A galera tá meio cansada Porque eles estavam representando As suas respectivas seleções, rapaziada Então eu vou colocar o Neto Que também tá cansado Que maravilha, hein Também tá cansado Vamos colocar aqui O Arthur no lugar do Vidal Eu vou colocar o Dybala Aqui no lugar do Griezmann O Kanté lá no lugar do Sérgio Busquets Que o Sérgio tá mais cansado O Neymar vai sair, mano Também vai entrar Deixa eu ver aqui Eu vou colocar o Gabriel Jesus ali, velho Na verdade eu vou fazer assim, ó Eu vou colocar o Gabriel Jesus aqui No lugar do Suárez O Suárez vai sair Vai entrar o Sané E beleza A gente ganhou um pouquinho mais de fôlego O restante tá todo mundo cansado, velho Tá todo mundo cansado Vou colocar o Firpo aqui no lugar do Alba Vai ser embaçado essa partida, hein Sérgio e Roberto No lugar do Semedo O Tite tá cansado também Eu não tenho, cara Não tenho muito o que fazer Vamos ter que jogar com alguns jogadores Um pouco mais cansados As quartas de final da Champions Então vamos tomar cuidado aqui Pode se complicar a situação aqui do Barcelona, hein Bora aí então, rapaziada Se a câmera tiver um pouquinho diferente O ângulo que estava Porque acabou a bateria Eu tive que trocar a bateria aqui, beleza? Então vamos lá, mano Vamos lá O jogo vai começar A quartas de final da UEFA Champions League Barcelona e Mônaco Vamos lá, Barça Jogo fora de casa, hein, rapaziada Kanté Roubou bem Vamos Sané E Gabriel Jesus Vai, vai, vai Vamos Vamos Ah, eu tentei meter a bola no meio das pernas do cara aqui Não deu Barcelona fica aqui com o lateral, cara Sané reclama de falta ali Mas eu também achei que não foi, não Vou dar razão pro Juizão Se liga Kanté, viu bem Sérgio Roberto Boa bola Agora sim Agora sim Agora sim no Messi Ai, caramba O cara se jogou na bola, mano O cara se jogou na bola Ah, Juiz Deixa eu completar a jogada 0x0, rapaziada Final do primeiro tempo Jogo difícil Apertado pro Barcelona aqui, cara O Mônaco não tá dando bola em casa, não Vamos lá então, mano Vamos lá então Se liga aí Vamos fazer esse revezamento da galera cansada aqui Porque senão você está ligado, né, mano Pode machucar os jogadores aí Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tirar aqui Eu vou colocar o Frank De Jong E vou inverter aqui, ó Colocar o Dybala Que tá saindo Vou deixar o Griezmann ali Vou colocá-lo como segundo atacante E vou deixar o Frank De Jong Como meia de ligação Fechou, molecada? Deixa eu colocar o Gabriel Jesus aqui também Como centroavante E boa Bora lá pro segundo tempo Barcelona Vamos tentar abrir esse placar aí, velho Ih, rapaziada Olha o Mônaco chegando Ui, ainda bem que eles erraram o passe Ai, eu também Eu também, tira Boa, boa Vamos, vamos Agora Ai, é o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Vamos, Griezmann Vamos, Griezmann Gabriel Jesus mandou de primeira pra ele Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Ah, eu tentei cortar Eu tentei cortar e acabou batendo E agora quem tem a oportunidade aqui É o Mônaco, cara É o Mônaco De jogar essa bola na área Bater direto, tá meio longe Isso, tentou Mas não deu Messi e De Jong Vamos, vamos Olha o Gabriel Jesus pedindo Vai, Gabs Vai, Gabs Vamos, Gabs Vamos, Gabs Vamos, vamos Vamos Isso Aí, vai, vai, vai BOOOOOOOL A bola do Griezmann com o Gabriel Jesus Griezmann faz o gol aqui do Barcelona Rapaziada, abre o placar Fora de casa no primeiro jogo de quartas de final da Champions Que gol bonito, cara Se liga aí o lançamento pro Gabriel Jesus Ele ganhou na corrida Tentou ali, ó Fez o corte, dera espaço pra ele Ele tocou pro Griezmann que tava mais atrás Dominou, bateu 1 a 0 Para o Barça E a bola com o Arthur Arthur e De Jong Olha o Griezmann lá em cima O De Jong viu O De Jong viu Vamos, Griezmann Cortou Tentou a jogada sozinho ali Tava meio isolado, cara Não consegui dar continuidade Os jogadores estão muito cansados, rapaziada Estão muito cansados Então, ainda bem Que o juiz termina o jogo Gol do Griezmann Aos 79 minutos Dá vantagem pro Barcelona Aqui nas quartas de final, hein Achei um resultado magro até Por pegarmos aqui o Mônaco, né Mas o Mônaco jogando em casa Jogou muito bem Complicou minha vida Quartas de final Primeira rodada Jogo de ida Se liga aí, ó Roma e PSG empataram em 0 a 0 O Liverpool meteu 4 a 2 no Tottenham, mano Barcelona 1 a 0 no Mônaco E olha aí a Internacional Surpreendendo o Real Madrid por 1 a 0 também, hein Vamos lá A partida aqui contra o Real Betis, rapaziada Vou pular a partida aqui E nesse vídeo, então Pelo cronograma apertado Vai ficar um pouquinho mais longo Porque teremos 4 jogos, tá Lembrando que eu vou mostrar mais os melhores momentos Então se liga Até acabei esquecendo de ver ali Mas vencemos Atlético de Madrid perdeu E assumimos a segunda colocação da La Liga Quem diria, né Quem diria Estávamos lá em 18º, 16º, sei lá, cara Olha aí Segundo colocado da La Liga Só conseguimos pensar na vitória E isso é verdade Vamos lá, então, pro jogo de volta aqui Contra o Mônaco Pelas quartas de final da UEFA Champions League Eu quero ver meus jogadores aqui Tá tudo bem? Não, não tá O Messi tá com a seta pra baixo E está cansado, mano Eu vou colocar, então, o de balinha monstro ali E vou colocá-lo como segundo atacante Deixa eu ver quem mais vai entrar O Sérgio Busquets Vai sair Porque tá cansado Cantezão Tá massa Vai entrar Frank De Jong Setinha totalmente pra cima Também entra Van Dijk e Piquet Extremamente cansados Vamos mudar a nossa dupla de zaga Por isso que é bom ter jogadores, né, rapaziada? Um Tite e Alderweire vão entrar ali O Firpo não vai entrar hoje Mas o Kimmich vai sair E o Semedo Vai entrar pra essa partida, beleza? Restante do time permanece Só que não Vou colocar o Gabriel Jesus aqui no lugar do Soares Fô, nada Vou deixar o Soares ali por enquanto O Gabriel Jesus provavelmente entra aí no segundo tempo, beleza? Bora lá pro jogo, então Sem enrolação Vamos, Barça Vamos aí pro jogo de quartas de final Barcelona e Mônaco Rapaziada, aqui no Camp Nou A partida Final Quem classificar vai pra semifinal A bola é do Barça Vamos lá Olha o de bala Abriu aqui com o De Jong Neymar Cortou Cortou bonito o zagueiro Neymar Se liga Tentou Fez mais um corte Tem aqui atrás Era pro Vidal Vidal não conseguiu pegar essa bola Vidal De bala Acertou aqui com o Soares Boa bola O Soares mandou De bala Tem o Neymar Vamos, 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 vamos Ai, não conseguiu Cabecear direito, cara A bola vai pra fora Apita o árvore No final de primeiro tempo 0x0 O Mônaco realmente quer complicar A passagem do Barcelona Pra semifinal, hein Vamos lá, rapaziada Vou tirar o Soares E vou colocar o Gabriel Jesus Leroy Sané Vai entrar aqui também No lugar do Neymar Que tá bem cansado ali Também não fez muita coisa Não tá muito bem no jogo Então vou dar a chance Pro Sané Fechou? Bora lá pro segundo tempo Então agora a bola vai ser do Mônaco Olha aí O Mônaco chegando A jogada vem saindo Vinha saindo Jordi Alba gigante Monstro Mito Conseguiu tirar Olha aí De carcanha De carcanha Do Sané Pro Jesus Jesus devolveu Sané A bola é boa A bola é boa Tentou Alguma coisa Aqui não deu certo Olha o Semedo Boa bola Vamos De Jong Boa bola agora aqui Com o Jesus Tem aqui atrás O Dybala Nossa, o passe foi horrível O passe foi horroroso Agora Nossa, foi pior ainda Pelo amor de Deus Que show de erros Olha a bola do Dybala Com o De Jong Vamos Vamos Dybala Isso Saiu da marcação Dybala Abriu o espaço Bateu Defesaça do goleiro Eu achei que ele sofreu a falta ali Rapaziada Eu achei Final De jogo 0x0 Da Barça Mano Que jogo pegado Cara Eu achei Que ia ser um jogo mais tranquilo Que o Monaco Ia ser um time mais tranquilo De se pegar aqui Nas quartas de final Mas eu esqueci do detalhe É o EFA Champions League Não tem time fácil Principalmente nessa reta final Tanto que o jogador da partida Foi o Untiti Você tá ligado? O Untiti foi o jogador da partida Ou seja O Monaco Veio pra cima Não conseguiram criar nada Mas o Untiti Teve trabalho pra caramba Resultado das quartas de final Aqui da Champions Ficou assim Roupa passou pelo PSG Por 4x2 O Liverpool 7x2 No Tottenham Caramba Barcelona 1x0 No Monaco E o Real Madrid Dá adeus a competição Dá adeus a competição Internacional E 3x1 No Real Madrid Por essa eu não esperava E você? O que você achou do episódio de hoje? Deixa aí aquele like Se você gostou Compartilha o vídeo com seus amigos Dá aquela moral pro canal Continuar crescendo Próximo vídeo A gente finaliza Jogaremos a semifinal E a final da UEFA Champions League Terminaremos a nossa série Com o Barcelona Fechou rapaziada? Espero muito ver você No próximo e último episódio Grande abraço do Marshall Tchau Tchau